E aí galera, bom dia aí, tudo bem com vocês? Aqui Jefferson Sgari do canal Pesca de Tudo e Não Pega Nada Hoje eu vou estar passando a receita aí, como eu faço meu chimarrão Ao que tem a ver o chimarrão com pescaria, pra mim tem tudo a ver galera Chimarrão aí pra mim tem que ter, senão aquele famoso ditado Me dá dor de cabeça É assim, quando eu vou acampar eu levo a cuia, levo a bomba, a erva E faço meu chimarrão, antes de eu ir pescar aí no acampamento eu tenho que tomar meu chimarrão Se eu saio de manhã cedo aí pra ir pescar e voltar, eu vou tomando meu chimarrão Bom, vamos começar aqui galera, o principal então aí A água que tá aqui A erva mate A cuia A bomba Que é um grande segredo do chimarrão aí, não pode ser bomba pequena ou muito fina O chimarrão fica muito apertado E claro, a garrafa térmica aí, pra deixar a água sempre quentinha Bom, já deixei a água pré-quenta aqui ó Vamos lá, tá aqui ó O bom do chimarrão aí, ó De 80 e 90 graus Eu já deixei a água pré-quenta, ó Minha chaleira tem esse segredo, ó Quando começar a chaleira, ó Tá no ponto certo aí, ó Tá no ponto certo aí, ó Eu uso a água pré-quenta, ó A rilex paraguaiense, ó Ela é sem adição de açúcar, ó Tá aqui Ali a quantia certa, ó Vamos lá A própria tampa aí do pote de erva, eu já aproveito pra Arrumar a água pré-quenta, ó Arrumar a água aí Aí galera Só teve um erro Vou ter que dar uma pausa no vídeo aí Pra colocar a água aí dentro da garrafa térmica Mas já voltamos em seguida Aí galera, ó Continuando aqui, ó Aí ó, que coisa bonita, ó Dá uma olhada aí na erva, ó Qualidade de erva é tudo, galera Se não fazendo propaganda de marca e tal Mas pra mim a Verdelândia aí Tá sendo uma das melhores ervas-mata que tamo tendo aí pro chimarrão A erva verde, fresquinha Boa de ser usada Tem algumas aí que você compra no mercado Vem uma erva amarela Sem cor Amarga Não sei o porquê Bom, vamos lá então Continuando aqui, ó Tá aí Aqui galera, ó Hora de colocar a bomba na cuia Você trava Saída aqui, ó Com o dedo, ó Ajeita a erva aqui Que tava querendo cair, ó Lá no fundo tem erva no fundo da cuia Você vai mexendo aos pouquinhos Devagar, com cuidado Pra moer bem a erva por baixo da cuia E aqui não tem segredo, galera Não tem frescura Você pode ajeitar com o dedo, ó Tem gente que gosta de colocar um chazinho Tem gente que coloca um efeitozinho no chimarrão Eu não gosto, ó Vamos lá Um bom, hein Aqui, vamos completar aqui, ó E o segredo do chimarrão, galera Que eu vejo muita gente fazer Só colocar água diretamente ali, ó Diretamente ali, ó No espacinho vago Tem que, ó Ir colocando na beiradinha ali, ó Dar uma derrubadinha de erva E assim por diante Senão fica aquele chimarrão sem espuma Sem erva Aí, ó Aquele chimarrão feio Só água, galera, ó Eu particularmente não gosto Tá aí Vamos tomar mais essa aqui Aí vamos passar a cuia pra Sônia Vou dar uma pausazinha aí, galera Pra eu encher a segunda cuia Pra mostrar pra vocês, tá? Aí, galera, ó Tomei a primeira cuia, ó Agora eu vou encher a segunda cuia aqui pra Sônia Em seguida encerrar o vídeo aí Eu vou pedindo aí pra você Que não é inscrito no canal Se inscreva Deixa o like Ative as notificações E um comentário aí Se for possível Aí, pra eu estar ajudando o canal Aí, galera Chamarrão bonitinho, ó Espumadinho Erva verdinha Muito gostoso Beleza, galera? Tamo junto aí Grande abraço Até uma próxima aí Se Deus quiser Tchau